Euforique é o terceiro álbum da cantora e compositora inglesa Diorgia, lançado em 20 de julho de 2023 pela Domino Recording Company. O álbum foi produzido pela própria Diorgia e conta com colaborações com os artistas Jamie Vint, Ron e Não. Euforique é um álbum de dance pop que explora temas de amor, perda e autodescoberta. O álbum é caracterizado por sua produção brilhante e dançante, bem como pelas letras de Diorgia, que são ao mesmo tempo pessoais e universalmente acessíveis. O álbum abre com o single About To Work uma faixa cativante e dançante sobre o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A faixa seguinte, I'm Not All Hicked, é uma balada lenta e poderosa sobre a luta contra a ansiedade e a depressão. A terceira faixa, Not In Real, é uma faixa pop eletrônica energética sobre a busca pela felicidade. O álbum continua com faixas como Home All Night, Keep On, e On Your Side. Essas faixas exploram uma variedade de temas, incluindo amor, perda, autodescoberta, autoaceitação e esperança. Euforique é um álbum forte e coeso que consolida Diorgia como uma das artistas mais importantes da dance pop contemporânea. O álbum é uma mistura perfeita de produção brilhante, letras pessoais e cativantes. Aqui estão algumas das críticas que o álbum recebeu. Euforique é o melhor álbum de Diorgia até hoje. Pit for Kick, um álbum de dance pop brilhante e emocionante que explora temas de amor, perda e autodescoberta. The Guardian, um álbum forte e coeso que consolida Diorgia como uma das artistas mais importantes da dance pop contemporânea. The New York Times. Se você é fã de dance pop, definitivamente recomendo ouvir Euforique. É um álbum que vai te fazer dançar, pensar e sentir.